Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Razão Pastor Alemão. Hoje vamos falar sobre a história de um importante criador que se destacou pelos cães de pastoreio de ovelhas e por produzir também vários importantes cães apresentados em exposições. Trata-se de Calfibra, titulado Canil Kishintal. Mas antes, deixa eu me apresentar. Sou Tadeu Katacho, criador há mais de 40 anos e juiz de criação e seleção do seu EPA e coapa. E vamos ao vídeo. Na minha opinião, Calfibra representa o criador que entende que a raça é uma só, sem divisões de linha de trabalho e exposição. Ele obteve sucesso nas exposições e provas, criando-o com o objetivo de telecânes de trabalho com uma anatomia que permita exercê-lo com eficiência. Tenho ouvido falar que o trote bonito dos cães de exposição é besteira e que o pastor alemão não precisa disso. Se observarmos o cão de pastoreio em seu trabalho, veremos que ele trota a maior parte do tempo, durante as primeiras horas do dia até a tarde. Sem uma boa anatomia, gastará mais energia para fazer o mesmo. E é o que ele falou em suas explanações, como veremos. Membro da SV, Varevador Schafahund, desde 1º de abril de 1951, em 12 de setembro deste ano, registrou oficialmente o seu canil com o Kichenthal, sob o número 70655. O nome do canil Kichenthal tem origem nas características da área. Tadbar está localizado em um pequeno vale repleto de cerejeiras. O clube desportivo da cidade chama-se Kichenthaler Sportsfront e a sua principal rua também se chama Kichenthal. Em 1948, comprou seu primeiro pastor alemão com pedigree, o Macho Arco von Hausperlstein. Em 1950, participou em vários eventos de pastoreio com este cão, em Schäuferheim e Dinkersburg. Em 1955, veio sua primeira ninhada, de Dori von Haus von der Schäuferhe, o Pilar das Suas Linhas, com Zambo von Schäuferblut. Dessa ninhada, manteve Alma von Kichenthal, um excelente cão de pastoreio. Participou com sucesso em várias provas de pastoreio com este cão, mas Alma foi vendida para Charles Kavan, de Connecticut, dos Estados Unidos, como a melhor cadela da ninhada para seu programa de criação de cães-guia de cegos e sua agora mundialmente famosa escola de cães-guia de cegos Fidel. Só comentando, esta escola utiliza somente pastores alemães e também recebeu 100 mil dólares do governo americano para preparar cães-guia para veterano de guerra. Portanto, da sua ninhada C, presenteou seu amigo Siegfried Schäufer, com a fêmea Sente von Kichenthal. Mais tarde, pegou uma filha de Sente, a fêmea Bora Altenbartal, uma filha de Weid von Zeckschloss. De Bora Altenbartal, ele criou seus dois primeiros cães VA, Senta von Kichenthal. Foi em VA2, em 1967, filha do VA6, Barre von Hildenkolt, um neto de Alfa, Ronald Felsen, por linha paterna, e bisneto de Rolf, com os da Brukernan, por linha materna. E Pärle von Kichenthal, VA3, nesse mesmo ano, filha do VA2, Yalko Fallenbartal. O irmão, Pirol, classificou-se como V1, na Zügechal, deste ano. Ficou mais tarde, como um macho de repetição dessa ninhada, chamada Dolf von Altenbartal. Então, vendeu Bora para Josef Hotch, de Nudingen, onde sua filha, Paul de von Euringsburg, produziu outro cão VA, Bacher Euringsburg. Foi VA em 73 e 75. Outro pilar das suas linhas foi Blanca Mulmeusi, que comprou do seu colega de pastoreio, Alfonso Schwitzmüller. Blanca veio puramente de linhas de pastoreio. De suas filhas, Vefa von Kichenthal, filha de Bernhard von Lieberg, e Fenga von Kichenthal, filha de Hacker von Itzau, veio uma longa linha de excelentes cães de trabalho. O mais conhecido foi provavelmente Uwe von Kichenthal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. acima, do uso de cadelas provenientes de machos que geraram linhas de trabalho, ou seja, da importância na criação de criar com cadelas de bom temperamento e aptas para o trabalho. Nessas cadelas colocam machos que produzem boa anatomia. Essa foi a regra utilizada não só para o Cal, mas por outros, comentado no vídeo do canal. Um bom exemplo disto é o Ziga de 88 Eichel von Kischenthal. Cal Filler uniu a extraordinária aptidão para o trabalho de Nimi com a excelente boa conformação anatômica de laço de Valsori para produzir a cadela Chita von Kischenthal. E a mesma, acasalada com o V.A. Uram and David Stagerlan, produziu o V.A. Ziger Eichel von Kischenthal. Cal demonstrou que não necessitamos começar com cadelas super estrelas para produzir supers exemplares, e sim um bom olho para combinar movimento e habilidade para o trabalho. Cal gostava de combinar as linhas de laço, aslan, canto e quanto para buscar tipo e regressava as linhas de trabalho de suas cadelas. Até hoje, produziu seis cães V.A. e o Ziger na classe jovem machos da Ziger Schaal alemã. Em 67, duas fêmeas, Senta e Perle von Kischenthal. Em 75, Chanta von Kischenthal. Em 76, Nani von Kischenthal. Em 81, Chanta von Kischenthal. E de 86 a 89, Eichel von Kischenthal, Senuzig, em 88. E em 2007, Pancho von Kischenthal, vencedor da classe jovem machos na Ziger Schaal alemã. Em uma de suas declarações, Cal disse, Durante todos os meus anos de criação, nunca perdi de vista meus objetivos de criação, ou seja, foco na capacidade para o trabalho, a serviço da raça. Um critério muito importante dos meus objetivos de criação sempre foi a habilidade para o trabalho. Apenas com várias exceções, todos os meus cães foram titulados em cães de pastoreiro e trabalham nesta função. Como pastor profissional, não tenho tempo para passear com os meus cães, mas meus cães têm seu exercício cães trabalhando diariamente com as ovelhas. Um cão, pastor alemão que tem erros anatômicos, sobreingulação, alcance incorreto ou patas curtas, não é capaz de trabalhar o dia todo no cão. Cães de pastoreiro também devem ser extremamente saudáveis, tendo que trabalhar de manhã cedo até tarde da noite. Verão ou inverno, eles não podem ser sensíveis. Obviamente, quadris e cotovelo saudáveis são uma necessidade. Todos os anos, a SV, Farenverdorf Schaffarund, oferece juntamente com a Ziegler um campeonato para pastores profissionais, chamado de Bundesleistungsruten. É aqui que o trabalho com as ovelhas é mostrado e avaliado. O vencedor desta competição recebe o cajado de ouro. Karl ganhou outras vezes com a SV e duas vezes no Campeonato da Associação de Criadores de Ovinhos, com os seguintes cães. Em 56, na SV, com Dory aus de Wanderschauffey. Em 62, na SV, com Gerovon Kichenthal. Em 68, na SV, com Sitavon Kichenthal. Em 75, na Associação com Fengavon Kichenthal. Em 77, na Associação com Ursavon Kichenthal. Em 78, na SV, com Ursavon Kichenthal. Em 83, na SV, com Hanyvon Kichenthal. Em 86, na SV, com Vinyvon Kichenthal. Em 90, na SV, com Armivon Kichenthal. E em 94, na SV, com Shivavon Kichenthal. Todos esses cães fizeram parte do seu plantão de criação, pois seus cães de trabalho também fazem parte do seu plantão de criação. Tchau. 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 acasalar novamente. A casa e os canis estão vendidos e agora moram no norte da Alemanha. Matias registrou seu canil com o nome de Von Haus Kirchenthal, criando 30 ninhadas até 2010. Hoje, sem estar na criação, disse que pretende em alguns anos voltar a criar e dar continuidade ao trabalho do seu pai. Sua esposa publicou no site do seu canil Meu marido morreu em 22 de agosto de 2012, após uma longa grave doença. Até seus últimos dias, sua preocupação era com seus cães. Também no hospital, ele me disse qual fêmea eu deveria casar com qual macho. Como ele estava se sentindo um pouco melhor, ele foi de pijama para o nosso carro, onde eu tinha alguns filhotes para ver a qualidade deles. Seu maior desejo era que alguém da sua família continuasse a criação de suas linhagens de pastora de ovelhas após a sua morte. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Pô, pessoal. Bom, pessoal, esse é o vídeo. Espero que tenham gostado. Deixe seus comentários e não se esqueça de deixar um like e se inscrever no canal, pois isso nos ajuda muito. Atendendo a pedidos, pretendemos falar um pouco sobre o manejo da criação nos próximos vídeos. Até lá. Tchau. Tchau, tchau.